Minha nossa, velho! Olha isso! Nossa, cara! Cara, cê é louco, mano! Caramba, velho! Chega, velho! Pra mim deu! Até a próxima! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Opa, 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 eu vi alguma coisa correndo pra cá, cara, eu vi alguma coisa passando pro lado de cá, cara, cê é louco, eu juro que eu vi alguma coisa aqui, ó, minha nossa, cara, cara, eu juro que eu vi alguma coisa aqui, ó, cê é louco, mano, pessoal, é sério, ó, cê é louco, mano, eu vi um barato aqui dentro, cara, eu vi um negócio correndo pra cá, pessoal, cê é louco, mano, caramba, velho, eu juro que eu vi um negócio correndo pra cá, ó, minha nossa, opa, 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 opa. Vamos lá. Ai, caramba, minha nossa, com licença, ai, 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 caramba. Não. Ah, do céu, o que é isso, cara? Minha nossa, olha só. Uma cadeira virada pra porta, opa, 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 escutei alguma coisa aqui, cara. Nossa, eu tô tudo arrepiado, cara. Tô tudo arrepiado, pessoal, você é louco. Vou fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui, opa. Eu vou abrir aqui, certo? Vou deixar isso aqui aberto, ó. O que acontece? Vocês estão vendo uma cadeira virada pra fora e a porta estava fechada, certo? Então, pelo que eu tô entendendo disso aqui, aí, ó, opa. Pode ter contato com alguma coisa, entendeu? Vou mostrar pra vocês como é que fica aqui de fora. Tchau. 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 Vou mostrar pra vocês como é que fica aqui de fora. Aí, ó. Certo? Vamos lá. Com licença, mais uma vez. Caramba, pessoal. Opa. Opa, 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 opa. Tem alguma coisa aqui? Tem algo aqui? Tem alguma presença de alguma coisa aqui? O que é isso? O que é isso aqui? PEDACINHO DE ESPELHO. Estranho, né? Um pedaço de espelho bem ali, ó. O que? Essa eu não entendi. Opa, opa, opa. Olha só isso. A CIDADE NO BRASIL Caramba, pessoal, tô tudo arrepiado, cara, sumiu Sumiu, cara, nossa Cara, tô tudo arrepiado, pessoal Dá uma olhada nisso, ó Três montes de pedra E essa árvore aqui, ó De Natal velha Minha nossa Cê é louco Cara, deixa eu fumar essa outra aqui, ó Opa Ele não correu, ele tá aqui ainda, cara Olha lá É isso aí, né? É o seguinte, eu não vim aqui pra filmar um rato, certo? O meu propósito não foi esse Apesar que o lugar tá horrível, cara O cheiro Tá horrível o cheiro aqui, cara Pessoal Não tô entendendo porque diz que o lugar aqui é pesado Que não sei o quê, tal, tal, tal A única coisa que eu tô vendo até agora foi um rato aqui dentro Eu vi alguma coisa correndo ali Ali fora Mas eu não entendi, entendeu? Por isso que eu fui rápido entrar aqui Sei lá O seguinte Eu Eu fiquei meio Eu fiquei encanado foi no seguinte, pessoal Eu fiquei encanado foi nisso aqui, ó A hora que eu tava O que que é esse espelho? Que se Nossa, cara Você é louco Dá uma olhada nisso, velho Você é louco, velho Nossa, olha aí Minha nossa Olha isso, cara Dá uma olhada Olha só, pessoal Você é louco, mano Dá uma olhada Isso aqui voou de lá, ó Caramba, velho Você é louco Ai, cara Minha nossa Cara, você é louco, pessoal Ai, cara Minha nossa, cara Você é louco, cara Nossa Olha isso, mano Minha nossa, velho Você é louco, cara Dá uma olhada nisso aqui, ó Cara, olha só isso, mano Minha nossa, cara Você é louco, velho Você é louco, gente Dá uma olhada nisso aqui, ó Ah Você é louco Você é louco, cara Dá uma olhada nisso aqui, ó Cara, olha só isso, mano Minha nossa, mano Vocês viram aquilo, cara Minha nossa, cara Você é louco, velho Olha isso, cara Nossa, mano Pô, você é louco, velho Cara, olha isso, mano Chega Pra mim deu, velho Até a próxima E aí, pessoal Beleza? Mais uma madrugada com vocês aí, ó Uma semana atrás Foi feita uma filmagem aqui nessa Nessa casa, aqui nesse lugar Eu resolvi estar voltando aí pra Pra mostrar mais algo pra vocês, certo? Fiquei curioso de muitas coisas aí Então vamos lá Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Salam, salam, malas-salam Minha nossa, você é louco, continua no mesmo lugar Aí pessoal, onde queimou, vocês estão vendo aí? Opa, 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 opa Cara, deixa, ó, minha nossa Você é louco Cara, a presença tem alguma coisa aqui muito forte, gente Depois daquilo que aconteceu, eu tive que voltar aqui, entendeu? Eu tive que voltar aqui Eu tive que voltar pra cá pra mostrar pra vocês as coisas aqui, ó Tive uma presença muito forte que eu senti aqui, certo? Opa, opa, opa Escuta, escuta Deu pra escutar alguma coisa aqui Deu pra escutar alguma coisa aqui, ó Escuta, escuta, escuta Tem alguma coisa aqui Opa, 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 opa Eu tô sentindo alguma coisa pra cá Pessoal, é o seguinte Eu tô sentindo alguma coisa pra cá É o seguinte Eu desafio você Aparecer agora em todas as manifestações Que aqui realizadas Eu desafio você a aparecer agora Quero que você apareça agora aqui pra mim Eu tô sentindo alguma coisa forte pra cá, gente Minha nossa, cara Nossa, cara, você é louco, mano Caramba, velho Cara, você é louco, mano Minha nossa, velho Olha isso Nossa, cara Caramba, você é louco, mano? Caramba, velho Chega, velho Pra mim deu Até a próxima Caramba, velho Caramba, velho Música Três das paredes, o castigo de um sentimento Soledando uma presença, se encontra um almoçar no vento Portas se fecham, ao subir de um fogo um rio Em duas costas, se leva uma presença fiar Soledando um planos Eterna morte de lamentação Sergando um planos Eterna morte de lamentação Sergando um planos Eterna morte de lamentação Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memórias sobre a vida Memórias sobre a vida